Rapazes, onde é que estiveram? Estamos só a fazer recados. Só isso? Desculpa, Splinter. Eles queriam um pizza e eu tentei contrariá-los. Leo! O que é isto na ratoeira? Ei! Não uses essa palavra assim. Desculpa, pai. Ei, malta. Se não fôssemos monstros escorraçados pela sociedade e pudéssemos mesmo fazer o que queremos... O que é que faziam? Ir às aulas. Talvez ter namorada. Já imaginaste bem? Não me parece. Isto é de loucos. Tartarugas, mutantes, adolescentes, karatekas. Quero saber tudo sobre vocês. O nosso pai nem sequer é um rato gigante. Isso dá-me a sensação de que é um rato. A polícia está intrigada com a recente onda de crimes liderada pela Super Mosca. Nunca ninguém viu a cara dele. Por quê? Porque ele destrói todos os que a veem. Oh, fixe! Não, nada fixe. É um bocadinho. Apanhamos o Super Mosca e todos vão achar que somos fixe. Vão aceitar-nos! Vai fazer a troca esta noite por baixo da ponte de brúquio. O que é que eu? O que é que eu? Mas que rai? São tartaruguinhas, hã? Não acredito que há outros mutantes. Querem vir connosco? Os humanos nunca gostarão de nós. Por isso vamos deixar os mutantes governar o mundo As pessoas têm de ir à vida Que tal se lhes contarmos umas piadas? Este ano Não conseguimos ter Temos de tentar Olhem bem para quem acaba de chegar Meus filhos, Miguel Ansco Tu tens coração Donatello, tu tens sabedoria Tapaelf, tu tens coragem E o Leonardo, honra Chega de conversa Todas as noites sonho com uma luta Tu tens problemas de raiva Não é um problema Tartarugas Ninja, Caos Mutante Brevemente, só nos cinemas